Estou pedindo com licença, com licença, não poderia ser de outro jeito. Oráculo dos Chakras, Chakra 3, Chakra Manipura ou Chakra do Plexo Cholar. O seu significado, Cidade das Joias, o mantra, Ham, 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 a localização deste Chakra, Jona da Barriga, o elemento deste Chakra, fogo, a função deste Chakra 3, de gestão, emoções e metabolismo. Na fase equilibrada, este Chakra nos torna pessoas seguras, confiantes em si mesmas ou em si mesmos, disciplinados, decididos, com clareza de sentimentos, expressão emocional, indesequilíbrio. Este Chakra 3 traz insegurança, instabilidade, medos, vulnerabilidade e agressividade. A cor favorável para equilibrar o amarelo favorece o entusiasmo, a atividade mental, o raciocínio lógico, A pedra de equilíbrio, citrino, pirita, malakita, ajuda a desbloquear as forças inibidoras da criatividade. O terceiro Chakra está relacionado com as emoções, quando energizado indica que a pessoa é voltada para as emoções e prazeres imediatos. Quando o fraco sugere carência energética, baixo magnetismo, suscetibilidade emocional e possibilidade de doenças crônicas. O mantra é RAM, 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 RAM. Edneuço Lourenço de Moraes, de uma maneira simplificada, Chakra 3, um grande abraço.